Essa parte da atmosfera A terra, a terra e a terra e a porta que amarelo Essa parte da tua história já está todo escrito Não está comigo, não está comigo Não está comigo Não está comigo, 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 não está comigo Desperaças de pão Não está sem a soma Desaparece a atmosfera como é no ser